Fala pessoal, estou aqui no site do Instagram Up, quero estar deixando um aviso muito importante aqui para vocês, quero estar relatando aqui para vocês o meu uso do Instagram Up. Essa ferramenta que te ajuda a conseguir mais seguidores no Instagram, você que pretende ter mais interação, aumentar suas redes sociais, ter aquele arraste para cima, que é uma opção muito boa para quem trabalha com Instagram. Essa foi a melhor ferramenta que eu encontrei, por isso que eu estou navegando aqui para vocês no site oficial, mostrando todos esses detalhes aqui para vocês. Quero estar relatando aqui para vocês que devido a muitas pessoas estarem procurando por essa ferramenta aqui, muitas pessoas picaretas no mercado estão falsificando elas, tentando vendê-las pelo mercado livre, falsificando sites. Vocês têm que estar tomando muito cuidado, como vocês podem estar vendo aqui, tem dezenas de comentários aqui, de depoimentos, falando sobre a ferramenta que ela ajuda realmente. Hoje, para mim, ela é a melhor ferramenta que tem no mercado, quando se trata de ganhar seguidores, você conseguir ter engajamento no seu perfil. Ela funciona de uma forma simples, sem bloqueio na sua conta, diferente de outros aplicativos que existem, que colocam a sua conta em risco, podendo até bloquear. Vou estar deixando esse site aqui para vocês, onde contém todas as informações, valor, tudo certinho de como ela funciona. Eu vou estar deixando esse site aqui para vocês estarem podendo navegar nesse site oficial, que é o site por onde eu fiz o pedido do meu, por onde eu recebi a ferramenta certinha, a ferramenta funcionando perfeitamente, sem problema nenhum. Eu tenho suporte, tudo o que eu precisar, como vocês podem estar vendo, tem todas as informações de valor, os planos que ela tem aqui. Você pode estar conferindo isso, você pode estar tirando outras dúvidas. Esse vídeo eu fiz aqui, é um vídeo alerta para vocês não estar caindo nesse golpe de estar comprando essa ferramenta falsificada. Uma ferramenta muito boa, porém, você só encontra ela por esse site que eu estou navegando, que é o site oficial. Estarei deixando esse site aqui no primeiro comentário fixado, para você poder fazer um acesso com segurança, sem perigo nenhum de estar sendo enganado. Então era mais isso que eu queria estar falando aqui com vocês sobre a ferramenta Instagram Up.